E aí galera, tudo bem com vocês? Haha, então tá bom demais Tô vindo aí só pra avisar a galera aí da segunda rodada de promoções da Steam de final de ano, tá? Quem quiser comprar jogo é agora Os preços tão muito baratos aí, viu gente? Ó pra você ver, o Phantom Pain aqui tá 133, tem muito jogo barato, gente A franquia The Witcher tá de 50% a 85% de desconto Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês The Witcher 3, olha lá, tá 64 reais, gente Olha isso, gente, que coisa, viu? Tem preços muito bons aqui, viu? Quer ver? Deixa eu ver e achar mais alguns aqui bacanas Franquia Devil May Cry de 40% a 75% de desconto também Deixa eu ver aqui mais pra baixo Fallout é lançamento também difícil, né? Skyrim tá 19%, Dying Light tá 33 reais, gente Just Cause 3 tá o mesmo preço Star Wars Collection, essa coleção é muito bacana, 40 reais Vocês podem ver aí que tem muita promoção legal, tá? Rocket League tá 25 reais E vou entrar aqui na minha lista de desejos, tá? O Ark tá 33 Na minha lista de desejos aqui, gente Que é os que eu tava esperando pra ver se eu compro, se eu não compro Quer ver? Tem esse Never Alone, que é um jogo muito legal, gente Olha o valor dele, muito baratinho 7 reais, vale a pena demais Tá? Depois se quiser eu falo um pouco melhor sobre esses jogos Tem uma DLC aqui, volume é um joguinho lá que eu tava querendo comprar Final Fantasy 13 tá 14,99 Lords of the Fallen, que é um jogo muito legal também 18 reais Action Eu tô querendo comprar esse Action, tá? Pra gravar minhas gameplays Eu tô gravando com Shadowplay por enquanto Só que eu não tô gostando muito Tá 54 reais, provavelmente eu vou comprar DuckTales remasterizado 9,89, gente Pra quem lembra desse DuckTales aqui de Super Nintendo Muito legal Left 4 Dead, 6,99 Tirando esses aí, gente É... Tem aqui também a... No Rumble Bundle Tem uma promoção também aí do Rumble Square Enix Bundle 3 Nele tem o The Last Reminant Que é um jogo muito legal Porém meio complexo aí Galera não... Não se adaptou muito a esse tipo de RPG Life is Strange, episódio 1 Tomb Raider 1, 2 e 3 Mais Murdered Tá 1 dólar, você já consegue liberar eles Com 4,76, você já consegue liberar o Final Fantasy A Rim Reborn Que é um jogo muito legal também Final Fantasy 14 Just Cause Collection Que vem 1 e o 2 Front Mission Que é um jogo, nossa, muito antigo Mas legal também Esses dois aqui eu não conheço Esse aqui é um compão de desconto Pro Just Cause 3 20% Quer dizer, ele sairia por 80 reais É... Mais games que vão liberar nessa promoção aqui E nessa promoção aqui Natal aí Espero que vocês Aproveitem essas promoções Tá, esse jogo é muito legal Eu tô até vendo se eu faço uma Review dele e tal Review não, desculpa Um detonado dele Ou um... Uma gameplay dele mesmo, tá E é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado aí Não esquece de avaliar se possível Deixa seu comentário aí Sobre o que você achou do vídeo Beleza? É... Se inscreve no canal Pra não perder atualizações aí E beleza, gente Valeu, falou Promoção Polar Steam Fui!